Yeah, yeah, okay Oh quem sem introdução sou o mais pesado da secção Coincido por deixá-lo gentilhado e vicção Aprendo sempre quanto perco sangue Mas na arena quero sangue Não acompanham os passes Siste é moonwalking, got jackson, never back down Nossa Michael J White, shit Fiel a mim membro, nunca bite shit Quem precoce sobe, rapidamente vai descer Não antecipes o que é teu, na altura certa tu aches dele Pai eles não chegava, tu me trouxe mais que ele, mas mais chill Dele ouvi silenciador, dou-me flash nele Sem deixar impressões para nem raste vê-lo Vês no lugar do coração de um gajo, ele não sossego Enquanto não suceder a sucessão da crow e lucido, sou severe Não durmo cedo, não é porque a insónia me cega É porque eu estou todo cego, é da maneira que assim se há conversa Eu senti a tua dica e ainda por cima, a tua pen game é bem boa É muito raro hoje em dia alguém fazer isso assim, estás a ver, trabalhar assim E é mesmo assim, quando um gajo sente uma dica Acho que tem que dar mesmo aquele props e continua Estive aqui a ver umas contestas nas tuas, curti mesmo, é Portanto, estou com nomesistas e continuo a ir na batalha Estão-nos aí mesmo, grande abraço Grise-me das vossas figuras, não resisto Mas estou tipo CP3, só assisto Até que encara o rap com um contraste fixe Se isto é dom ou maldição, eu não sei, mas é um pouco misto Yeah, talvez o último samaritano Não acho estranho se eu passar por ti com um flavor de jamaicano Não surfeça wave, estou numa onda à parte A bater no crânio dele, checa só o que sou do ataque E afine-me contra a aposta, vê o quanto tem-me cuidado Um kidado em fronteiras, tipo que ele veio deportado Se eu basei do vosso círculo é porque não estou bem enquadrado Dominei a tempestade, olha o que eu me tenho tornado Eu não sossego enquanto não suceder a sucessão da crow e lucido Sou severo Não durmo cedo, não é porque a insónia me segue É porque eu estou todo cego É da maneira que assim só converso